Boa noite, seja bem-vindo ao seu Jornal do Domingo, este jornal que leva para ser todos os domingos notícias nacionais e internacional. Boa noite, seja bem-vindo ao JM News, que lhe destaca toda a informação importante durante a semana. Boa noite. Muito boa noite e seja bem-vindo. A Igreja leva um mensagem de reconciliação antes, durante e após o pleito eleitoral na Lunda Nova. A seca na Itália, que deixa vários camponeses sem colheita este ano e com a seca de cereais. Uma vez que a Itália é um dos maiores produtores de arroz, reveja como os campos ficaram sem água e sem colheita. E depois, agora, são secos. A Itália se mora de sede. A situação é especialmente dramática em estes campos de arroz, situados no norte do país. Normalmente, a estas alturas da temporada, todos estes campos deveriam ser um vergel. E, sem embargo, a falta de água desde os comienzos de verano está transformando miles de hectáreas de todos estes campos em algo parecido a um deserto. Angélica Simões Angélica Simões E aí em casa, telespectador, acompanhamos durante a semana uma notícia que fala exatamente da venda de 250 bilhetes de passagem de catamarãs de Cabinda a Luanda que foram vendidas nesta semana e, neste momento, tenho a oportunidade de rever mais uma vez esta notícia. De Luanda chegou o catamarã e, em Cabinda, já se vendiam os bilhetes para a viagem de regresso à capital do país. A bilheteira do Terminal Marítimo de Cabinda ficou assim. Ninguém queria perder a oportunidade em adquirir o seu bilhete. Os motivos para a viagem eram vários. Comprei o bilhete do meu pai que vai viajar por esta via, porque sabemos que por via aérea está um pouco difícil, diante do fluxo de passageiros que temos na nossa província, uma vez que na altura existia uma única via, que é o espaço aéreo, pela via Tag. Afinal, era uma das grandes necessidades do povo de Cabinda. Outra informação que se tornou destaque nesta semana trata-se do primeiro comboio que partiu da China para a Europa transportando vários equipamentos, entre eles painéis solares e outros equipamentos eletrônicos. Acompanhe esta informação. O primeiro comboio de mercadorias que liga a China a uma cidade europeia já se encontra a caminho da Europa. A composição transporta uma centena de contentores, tendo partido de Efei, capital da província chinesa de Anui, na sexta-feira, com destino à capital da Hungria, Budapeste. Entre as mercadorias contam-se componentes para painéis solares e vários tipos de máquinas elétricas, num total que alcança praticamente 10 milhões de dólares. 14 mil milhões de dólares é a Reserva Internacional Líquida Estimada. Cá em Angó, esta foi uma de notícias que fez manchete durante a semana. Por isso, ali em casa, o telespectador tem mais uma vez a oportunidade de acompanhar, estar atualizado aqui no seu jornal da missão, o JT News. Acompanhe-me mais uma vez. O Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa básica de juros, a taxa BNA, em 20%, reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 25% para 23%, manter a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez em 15% e reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 19% para 17%, conforme anunciado na sessão anterior deste Comitê. O Governador do Banco Nacional referiu que a alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional continua a dar folga à economia nacional. Catar é considerado o mercado que mais cresce no mundo a nível da moda. Para além de modelos italianos em termos de calçados e roupas, eles também possuem a sua própria marca de luxo. Acompanhe esta informação novamente. Olá, seja bem-vindo a Catar 365. Layla Al-Ansari lançou uma linha de roupa feminina exclusiva em 2015, enquanto Issa Haddad iniciou uma linha de sapatos de luxo há mais de 4 anos. E como Shaharazad Gafur descobriu, ambas querem criar peças que reflitam a sua herança. Quando a engenheira química Layla Al-Ansari decidiu seguir a paixão da moda, não imaginava que um passatempo se pudesse transformar num negócio de sucesso a empregar 13 pessoas com a venda de roupa de noite e vestidos de noiva. Quando eu era jovem, estava sempre a sonhar com vestidos, com usar vestidos de gala. A moda é a minha paixão. Diria que sou colecionadora, mas depois olho sempre para os sapatos e penso, isto não é confortável. Isto precisa de um toque adicional para ficar mais bonito. Isto talvez precise de uma pedra preciosa para ficar mais glamouroso. E é tudo por este episódio. Mas se quiser saber mais, basta contactar-nos através da nossa hashtag Catar365. Chama-se Razone e é o primeiro navio de carga carregado de cereais que parte do porto ucraniano para a Turquia. Já saiu do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, o primeiro navio carregado com cereais. O cargueiro Razone, com o pavilhão da Serra Leoa, deixou a cidade portuária da Ucrânia pouco depois das nove horas locais, sete horas em Lisboa, com destino ao Líbano e, de acordo com a Organização das Nações Unidas, está a transportar mais de 26 mil toneladas de milho. A embarcação deve chegar a Istambul, na Turquia, na terça-feira e, de acordo com o governo de Ankara, será inspecionado no Centro Comum de Coordenação que foi inaugurado na quarta-feira passada, antes de ser autorizado a prosseguir viagem. Este é o primeiro navio a sair de um porto ucraniano após a assinatura, no dia 22 de julho, dos acordos para desbloquear as exportações de cereais. Não, 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 não... Não duvida, não duvida... Me dá duvida, me dá duvida